Olá, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, apresenta daqui a pouquinho as licitações para a implantação no país da tecnologia 4G e também para a ampliação dos serviços de banda larga na área rural. A repórter Carla Wattier está na sede da agência em Brasília e tem as informações. Carla? Adriana, a Anatel começa a receber as propostas no dia 5 de junho. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o ministro das comunicações que está aqui ao meu lado. Ministro, bom dia. Quais vão ser os critérios para a escolha dos vencedores? Nós vamos leiloar uma faixa de radiofrequência de 2,5 GHz que vai ser usada pelas empresas com a tecnologia de quarta geração. Então, esse é o pré-requisito. Essa faixa terá um pedaço que será vendida nacionalmente, ou seja, a empresa que ganhar este lote nacional, são vários lotes nacionais, poderá explorar o serviço no país inteiro e também terá algumas frações dessa faixa que serão regionalizadas, ou seja, serão vendidas em lotes, portanto, vai dar mais de 90 lotes no todo do leilão. Além disso, nós fizemos o leilão de maneira a que haja uma garantia de concorrência entre as empresas. Nós queremos estimular a concorrência na prestação do serviço. Em princípio, a exigência é que em maio do ano que vem, em maio de 2013, o serviço já esteja funcionando nas cinco cidades onde nós vamos ter a Copa das Confederações. Então, aproximadamente daqui a um ano e depois até o primeiro semestre de 2014, em todas as cidades onde vai haver Copa do Mundo. E aí, a partir daí, tem um cronograma de implantação gradativa das cidades maiores para as menores cidades. Além disso, também vai haver encargo para a empresa que ganhar. Cada empresa vai ter um pedaço de território nacional para continuar a implantação do celular de terceira geração, que ainda tem perto de dois mil municípios que não têm. Então, elas terão que fazer essa implantação. Agora, ministro, a quarta geração, ela permite o quê? Esse celular, quando você compara em termos de voz, é praticamente a mesma coisa que o de terceira geração. Quando você compara em termos de dados, ou seja, a capacidade de trafegar dados pela internet, aí pode atingir até 10 vezes a velocidade atual. Os países que... são poucos países que têm ainda, têm uma velocidade média de 9 a 12 megabits por segundo. Só para a pessoa que está ouvindo e vendo, é comparar, hoje o celular tem uma velocidade média de 1 megabit. Então, vai ser em torno de 10 vezes mais rápido do que nós temos hoje. Mas, conforme o equipamento utilizado e conforme o tráfego na região, pode dar velocidades bem maiores. 30 megabits, 40 megabits de velocidade por segundo. Então, de fato, vai ser bem superior em relação à qualidade que nós temos hoje. Bom, ministro, você falou em velocidade. Agora, uma pergunta de consumidor. Hoje, a gente faz um contrato para uma certa velocidade e nem sempre a gente tem isso na prática. Com a quarta geração, vai ser diferente? Que garantia que o consumidor vai ter, do que ele vai contratar, ele realmente vai ter esse serviço prestado? Vai ser diferente com a quarta geração e já mudou para a terceira geração e para a outra, internet fixa, tudo. Porque a Anatel votou em outubro do ano passado, vai entrar em vigor agora, o regulamento de qualidade. Então, esse negócio da empresa fazer um contrato de 10 megabits e dizer que tem a obrigação de oferecer pelo menos 1 megabit, ou seja, 10%, vai ser proibido. Já foi votado, isso já está em vigor, esse regulamento. Portanto, as empresas terão que cumprir metas este ano, o ano que vem mais alta e 2014 mais alta ainda, de maneira que o consumidor fique, de fato, satisfeito. Elas não poderão mais fazer essa prática de oferecer 10% como vinha acontecendo. Ministro, muito obrigada pela sua participação ao vivo na NBR. Adriana, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Carla. E você acompanhou uma entrevista exclusiva com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que falou sobre a telefonia 4G. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. 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 Obrigado.